Policiais militares da ROCAM, do 15º Batalhão, apreenderam um pé de maconha nesta segunda-feira. A planta de grande dimensão foi localizada em uma residência na rua Lúcio Pinto, região do Jardim São Fernando. Em um primeiro momento, os policiais apenas localizaram a planta. Após uma maior averiguação, outros objetos também foram encontrados no imóvel, como uma balança de precisão, certa quantidade de maconha, aparelho celular e uma faca. O adolescente, que seria o responsável pela planta e os demais objetos, não foi encontrado pelos militares. Apenas a mãe do rapaz, que não teve o nome revelado, foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Todos os objetos e o pé de maconha se encontram apreendidos também na Delegacia.